Fala galerinha do YouTube, aqui é o Iago, trazendo pra vocês o primeiro vídeo do canal e hoje galera, eu vim fazer um vlog bem rapidinho, é pra fazer a maioria dos jogos que eu vou trazer, é Minecraft e Roblox, trazendo bastante Roblox e Minecraft online nos servidores de Skywars, Eggwars, Moniquas & Murder, então galera, foi isso, espero que tenham gostado, galera, deixa o seu like nos vídeos que eu vou passar, vai logo, falou e fui!